Instrumentos musicals. Ligue os instrumentos. Bateria. Bateria. Ligue os instrumentos. Bongo. Clare. Trompete. Quena. Muito bem, você acertou. Trompete. Ligue os instrumentos. Triângulo. Saxofone. Violão. Guitarra. Muito bem, você acertou. Violão. João. Violão. 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 Ligue os instrumentos. Sack, float, get, gongo. Muito bem, você acertou. Gongo. Ligue os instrumentos. Trompa, saxofone. Trompa. Gongo. Ligue os instrumentos. Gongo. Contrabaio. Maraca. Arpa. Muito bem, você acertou. Muito bem, você acertou. Gongo. Ligue os instrumentos. Contrabaixo. Conga. Chilofone. Banjo. Muito bem, você acertou. Vim. Ligue os instrumentos. Trompa. Violino. Clarinete. Chilofone. Muito bem, você acertou. Jder, Mississippi. Vim. Vim. Ligue os instrumentos. Vim. Vim. Ligue os instrumentos. Banjo, pande... Guitarra. Arpa. Muito bem, você acertou. Apito. Ligue os instrumentos. Trombone, quena, guitarra, bateria. Muito bem, você acertou. Apito. Ligue os instrumentos. Banjo, acorde estilo triângulo. Muito bem, você acertou. Trombone, viola. Trombone, viola. Ligue os instrumentos Bateria Gongo Pratos Trombone Muito bem, você acertou Pratos Trombone Flauta Muito bem, você acertou Gongo Trombo Ligue os instrumentos Violon C Trombone Triângulo Saxofone Muito bem, você acertou Trombo Trombone 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 Ligue os instrumentos Apito Guitar Gaita Conga Muito bem, você acertou Trombone 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 Ligue os instrumentos Contrabaixo Chiltuba Violoncelo Muito bem, você acertou Violão Violoncelo Ligue os instrumentos Triângulo Banjo Violo Flauta Muito bem, você acertou Saxofone Guitarra Bandeiro Muito bem, você acertou Com Baste Tron Um, dois, três, um, dois, três, quatro Com Bateria Ligue os instrumentos Com Flaut Bateria Muito bem, você acertou Bandeiro 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 Piano Ligue os instrumentos Bandeiro Xilofone. Muito bem, você acertou. Violão. Pam. Violão. Ligue os instrumentos. Gaita. Bongo. Conga. Saxofone. Muito bem, você acertou. Bateria. Então, vamos. Xilofone. Muito bem, você acertou. Violão. 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 Ligue os instrumentos. Violão. Tuba. Fanté. Falta. Clarini, flauta. Muito bem, você acertou. Gaita.